Música 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 O chão corra baiano, ô chão de bola da canetinha Arrebenta a canetinha Segura vai Tirroni, olha lá o peixe que tá caro, olha que grande véi, rapaz cara, pela primeira vez não, segunda Bel e tu, agora o teu é maior do que o de Bel e muito, como é que chama? Oscar, é cara, que coisa mais linda, aqui de Orcelas vou liberar aqui ele esse daqui vai pro álbum ae compadre olha a cor linda ô meu vale 50 fotos velho bem show, bem show vamos fazer um bocado de foto massa com eles Música fazer a soltura agora do Bitelinho torrão baiano vai lá Romo faz a soltura do Lindão Vou embora Tá o lesga Foi mais Foi mais